A apuração dos votos do segundo turno das eleições presidenciais do Mali recebeu uma avaliação positiva da União Europeia. Apoiada pelas informações fornecidas pela missão de observação enviada ao país africano, a chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, disse que a contagem dos votos foi feita com credibilidade e transparência e pediu que os partidos respeitassem o resultado do pleito. No segundo turno, realizado no último domingo, 6,8 milhões de eleitores estavam aptos a escolher um entre os dois candidatos mais votados em 28 de julho, no primeiro turno. O ex-primeiro-ministro, Ibrahim Boubacá Keita, havia obtido quase 40% da preferência, enquanto o ex-ministro da Fazenda, Sumália Sissé, ficou 20 pontos atrás. Embora a divulgação dos primeiros resultados oficiais parciais ainda não tenha sido feita, Sissé reconheceu a derrota nesta segunda-feira em comunicado publicado no perfil de uma rede social. O pleito foi supervisionado por cerca de 6 mil observadores nacionais e internacionais. Entre eles, 100 foram enviados pela União Europeia.